É já na quarta-feira que o Futebol Clube do Porto vai ouvir mais uma vez o hino da Liga dos Campeões. Nos oitavos de final da competição, os dragões têm pela frente o Basileia de Paulo Souza e na primeira mão da eliminatória deslocam-se até à Suíça. Antes da viagem, os portistas estiveram novamente no Olival a preparar esse encontro e o treino desta segunda-feira começou com cerca de meia hora de atraso. O plantel e a equipa técnica estiveram mais tempo no interior do centro de treinos e por isso a sessão de trabalho só começou por volta das 11 horas da manhã. Com 25 jogadores a trabalharem às ordens de Lopetegui, o único ausente é Adriano López. O avançado espanhol está ainda em recuperação de uma lesão muscular e continua entregue ao departamento médico. Fora das contas para defrontar o Basileia, também estão Andrés Fernandes, José Angel e Campanha porque não estão inscritos para jogar a Liga dos Campeões. Os Dragões têm viagem marcada às 9 horas da manhã desta terça-feira com destino à Basileia e às 18h30 já em território suíço, um jogador do plantel do Futebol Clube do Porto na companhia de Lopetegui fazem antevisão da primeira mão dos oitavos de final frente ao Basileia. Jogo que está marcado para esta quarta-feira às 19h45. Jogo que está marcado para esta quarta-feira às 19h45. Jogo que está marcado para esta quarta-feira às 19h45. Jogo que está marcado para esta quarta-feira às 19h45. Jogo que está marcado para esta quarta-feira às 19h45.